A Polícia Civil de Conceição do Araguaia concluiu que a principal suspeita do assassinato de um colono na semana passada é a ex-esposa dele. A ex-mulher dele seria a suspeita de ter praticado o crime. O colono foi encontrado com vida por vizinhos da propriedade localizada no projeto de assentamento Padre Josimo Tavares. Porém, estava bastante machucado com sinais de agressões na região craniana e no tórax. O SAMU foi acionado, mas quando chegou à localidade, ele já havia evoluído a óbito. A gente fez umas diligências na região, encontrou algumas testemunhas e aí a gente acabou descobrindo que ele tinha se separado recentemente. De maneira coincidente, a ex-companheira havia se mudado para a cidade no mesmo dia em que o idoso faleceu. Ainda segundo o delegado Lincoln Cesar, que investiga o caso, a mulher estava sendo ameaçada pelo colono. E isso pode ter sido um dos motivos do crime. Foi até a residência dela e com algumas outras testemunhas e acabou descobrindo que ele ameaçava ela de morte, ameaçou ela de morte várias vezes. A relação deles era conflituosa. No local lá, a gente acabou encontrando uma arma de fogo que ele utilizava para ameaçar ela. A mulher que não teve a identidade revelada, em depoimento à polícia, fez uma revelação que reforça ainda mais sua possível participação no homicídio. Ela negou que tenha sido responsável pelos ferimentos causados no corpo do colono. Mas admitiu ter dopado o ex-marido na noite do crime enquanto ele ingeria bebida alcoólica. Ela nega as lesões, ela diz que não foi ela que fez as lesões. No entanto, na versão dela aí, ela diz que dopou ele com um medicamento aí para depressão, certo? Para que ele dormisse, que ela apenas dopou ele para se livrar porque ele teria dito que daria um tiro nela no dia. Então, ela diluiu alguns comprimidos de um remédio chamado clonazepam. O delegado informou ainda que a mulher não foi detida por ter sido localizada após o período flagrancial. A polícia civil aguarda o resultado dos exames do IML de Marabá para confirmar a causa da morte e, posteriormente, concluir o caso. Praticamente, o cenário do crime já está fechado, só falta o resultado do exame necroscópico.